Boa rapaziada! Quem acompanha o canal sabe que eu tenho aqui um Nintendo Switch V2 e um Nintendo Switch OLED que no papel eles tem a mesma função tanto jogar no modo portátil como no modo dock mas obviamente a versão OLED é uma versão melhorada aqui da versão V2 mas um fato sobre o Nintendo Switch é inegável quem tem ou já jogou em um Nintendo Switch sabe o quão desconfortável é jogar nesse modo portátil porque infelizmente esses joycons da Nintendo são ruins então não teve jeito, eu tive que fazer o Pix e comprar um Switch Lite aqui pro canal tanto que o pessoal fala que a versão Lite é o melhor jeito de se jogar no modo portátil tanto por causa do seu peso, construção, enfim e felizmente tô aqui com a família completa talvez eu venha no meu V2 futuramente mas esses dois obviamente eu vou ficar porque eles tem propostas diferentes tô muito ansioso pra testar aqui o Switch Lite porque eu nunca peguei em um né então chega de enrolar, vamos pro unboxing posicionei vocês aqui, por favor não fale dos fios nos comentários eu ainda vou arrumar isso aqui e vamos pra o que interessa que é o unboxing do homem mano eu realmente me surpreendi quando chegou a caixa aqui em casa a caixa é muito pequenininha mano vamos tirar o lacre rasguei a caixa mano que droga mas como eu não vou vender, tudo bem e já dava pra puxar o homem enfim, eu não queria tirar ele de primeira mas não vai ter jeito tem que puxar por aqui mesmo e tá aqui ele já me surpreendi com o peso dele mano parece literalmente um, sei lá, uma agenda, um caderninho muito leve mano vamos ver o que mais vem aqui na caixa manualzinho e o carregador porque obviamente como o Nintendo Switch Lite é um modo portátil não vai vir com a dockzinha fora todos os acessórios que não precisa né como vocês podem ver eu peguei nessa cor aqui azul turquesa que pra mim não é um dos mais bonitos mas também não é um dos mais feios, tá ligado? é uma cor ok já me surpreendi aqui com o peso dele vai tá aparecendo aqui na tela quanto que ele pesa mais ou menos tanto que aqui com o meu OLED eu não consigo segurar ele com uma mão que eu já começo a sentir um desconforto aqui com o Litezão mano parece papel mano muito confortável e ele tem muito esse peso tanto por causa do tamanho que realmente ele é muito pequeno mesmo sendo uma construção mais simples parece um produto de muita qualidade enfim, vamos ver se ele vem com bateria aqui normalmente vem né aí ó Nintendo infelizmente não é uma tela OLED né então o preto é meio acinzentado e o mal da tela OLED é esse né depois que você usa em um console você quer em tudo, celular, TV, enfim mas é uma tela bonita como vocês podem ver já vou falar desse D-Pad aqui comparado ao Joy-Con isso aqui é surreal mano muito bom mesmo enfim, eu vou fazer aqui as configurações básicas do Switch Lite e eu já volto enfim rapaziada coloquei aqui os três modelos e é tudo verdade o que o pessoal fala, tá ligado? depois que você pega um Switch Lite na sua mão você vê realmente o que é um console portátil fora essa telinha que ele tem todo o peso, a ergonomia ele encaixa muito bem na mão e não é algo desconfortável como é o Nintendo Switch só que eu tô com um pequeno problema aqui no meu Switch Lite como vocês podem ver aqui na configuração eu simplesmente tenho apenas 26 GB livre e isso aqui não é nada, tá ligado? eu vou baixar 5 joguinhos e acabou minha memória então como o meu Nintendo Switch V2 tá parado aqui em casa eu tô usando mais o OLED mesmo eu vou pegar o cartão de memória aqui de 128 GB e colocar no meu Lite que provavelmente eu vou jogar bastante nesse carinha aqui principalmente jogos indies né como Celeste, Starjo Valley deve ser muito legal jogar aqui pelo Switch Lite por causa da sua portabilidade e do seu peso né mano vocês tão sentindo? é muito leve mano então vamos desligar aqui o Home e roubar o cartão de memória dele né inclusive eu acabei esquecendo de mostrar a parte de trás aqui do console bem bonitinha mano não sei se vocês tão ouvindo esse barulho mas tá caindo o mundo ali fora vou ter que baixar Starjo Valley pra jogar nesse climinha enfim rapaziada, já coloquei aqui o cartão de memória e 3 jogos pra baixar antes de eu mostrar os jogos que eu baixei queria falar da rifa que tá rolando aqui no canal a preço de banana você tem a chance de concorrer a um Nintendo Switch Lite Animal Crossing ou versão normal se você preferir novo e lacrado obviamente frete por minha conta então corre lá pra garantir o seu número porque as últimas duas rifas do canal acabou bem rápido e fora a chance de ganhar vocês me apoiam a melhorar a qualidade aqui do canal então é isso boa sorte pra quem for participar e de volta pro vídeo começando com Rocksteleague e Hades que são jogos mais arcades então eu não me importo de jogar na tela LCD que inclusive eu acho que Hades vai casar muito bem com o peso do Nintendo Switch porque mano Hades é jogo de porradaria e você jogar porradaria no conforto da sua cama com um console portátil desse deve ser muito da hora de se jogar tanto que jogando Hades aqui no meu Switch OLED eu chegava no segundo boss minha mão já tava pedindo arrego aqui eu sinto que eu não vou sentir isso porque eu não tô exagerando mano o peso dele é muito confortável e não podia faltar Starjo Valley né o jogo mais vibe do Nintendo Switch tanto Starjo Valley como Animal Crossing passam aquela vibe de dia a dia de rotina então deve ser muito legal jogar com o Nintendo Switch Lite porque sinceramente esse aqui é um console pra você levar pra qualquer canto eu não tenho coragem de levar o meu Switch OLED pros lugares coisa que aqui mano eu não consigo sentir esse medo posso comprar uma bagzinha pra ele e levar pro meu trabalho por exemplo enfim eu vou terminar de baixar os jogos aqui daqui a pouco eu apareço pra dar uma análise superficial né sobre o Switch Lite porque eu ainda vou fazer uma review completinha aqui pra vocês boa rapaziada tô aqui em outro dia pra falar como tá sendo a minha experiência aqui com o Switch Lite e mesmo sendo apenas um dia de uso cara eu tenho muita coisa pra falar dele então vamos pegar aqui o meu tripé vou colocar aqui e primeiramente mano que console maravilhoso eu tô jogando aqui só dois jogos por enquanto ontem eu só joguei Hades e hoje eu tô aqui jogando Starjo Valley e cara o Nintendo Switch é um console perfeito pra esse estilo de jogo tá ligado que é mais um jogo arcade pra você jogar uma horinha do seu dia duas horinhas continuando outro dia cara é o console perfeito pra isso a portabilidade dele é muito boa pra esses estilos de jogos né perdi o peixe ali fora esses dois jogos eu não tô jogando mais nada mas eu pretendia comprar The Witcher que como vocês podem ver tá 72 reais e mano The Witcher é um dos jogos da minha vida ter um port nativo desse nível aqui no Nintendo Switch opa Witcher peladão não pode é absurdo tá ligado mas acabei nem comprando porque como vai voltar o meu trabalho eu não vou ter tempo pra jogar um jogo de 300 horas de conteúdo mas mano muito da hora tipo um nanico desse de The Witcher nativo que The Witcher é um jogo de peso e também é entre o fator que eu tô falando pra vocês tá ligado a portabilidade dele é muito boa eu tô até pensando em levar pro trabalho mas eu tô com medo de ser assaltado lá mas muito da hora toda essa construção do Switch Lite ele realmente tem uma proposta diferente das outras versões e ouso dizer que talvez eu prefira jogar aqui do que no meu Switch OLED mas não vou falar opiniões equivocadas aqui eu ainda vou testar bastante o Switch Lite e também o OLED que eu ainda não fiz a review dele eu só fiz dois vídeos e não fiz mais mas ambos rodam a mesma coisa mas com propostas diferentes tanto que atualmente eu só tô jogando Switch OLED com a minha namorada e com o meu irmão né que com o meu irmão eu jogo Switch Sports e com a minha namorada eu tô jogando aqui um ITX2 porque a vantagem do Nintendo Switch OLED como ele é um console de mesa você consegue destacar o controle e jogar com o pessoal o Switch Lite já é mais pra alguém lobo solitário que prefere jogar sozinho no conforto da sua cama e cara novamente falando o peso tanto que eu dei o Switch Lite pra minha mãe testar e jogar um pouquinho e a primeira coisa que ela perguntou era se era um console xing lindo eu dou risada mas eu achei o comentário muito interessante porque obviamente ela falou isso por causa do peso porque mano realmente é muito leve e mesmo sendo muito leve toda a construção dele é melhor que a construção dos Joy-Con do Nintendo Switch olha o tamanho desses botãozinhos olha o D-Pad olha a diferença de D-Pad o analógico os botões de trás tudo aqui no Switch Lite tem uma construção muito boa e se você for ver o preço do Joy-Con é literalmente metade do Switch Lite tanto que tem muito Joy-Con paralelo que as empresas fazem eu ainda vou abrir esse aqui em algum vídeo pra resolver esse problema do Nintendo Switch então em breve eu vou fazer um unboxing aqui no canal porque é sério o Joy-Con da Nintendo é só pra quebrar um galho mesmo então acho que de momento é mais ou menos isso rapaziada eu vou evitar falar muito aqui do Switch Lite porque eu ainda tenho muito a testar pra trazer a review completinha aqui pro canal e sem dúvidas eu recomendo bastante o Switch Lite mesmo se você tiver um OLED são propostas totalmente diferentes e também queria agradecer aqui o apoio de vocês aqui no canal literalmente eu comprei esse Switch Lite com o meu primeiro salário do YouTube mesmo não sendo muito eu consigo trazer mais novidades aqui pro canal e mano trabalhar com isso é um sonho se realizando então muito obrigado vocês pela moral de sempre se você tem algum projetinho seja com YouTube TikTok ou qualquer coisa foca se dedica que o começo não é fácil mas o resultado sempre vem então eu não tenho mais nada pra falar tamo junto rapaziada espero que vocês tenham gostado aqui do unboxing e primeiras impressões aqui do Switch Lite que mano que console bonito e acho que é isso rapaziada até o próximo vídeo e é nóis e aí e aí e aí Tchau, tchau.